No final, posso tirar uma volta só? Sim. Bom, eu estou muito feliz de ter voltado aos octógonos, ainda mais de ser aqui na ilha. Acho que é uma oportunidade única. De agora em diante, muitos atletas vão ter a oportunidade de lutar aqui, mas de fazer esse primeiro evento, poucos foram convidados. Então, acho que para mim vai ser muito bom voltar aos octógonos. Tive muito tempo para treinar, muito tempo para me dedicar. E agora é colocar em prática. Sim, eu tive muito tempo para treinar, tive a cancelação de tudo, então fomos por alguns campos. Mas, em geral, estou muito feliz de finalmente poder competir, especialmente aqui na ilha. Estar nessa primeira carta é uma grande coisa. Muitos vão competir aqui, mas eu tenho a chance de estar na primeira carta. então, em geral, estou muito feliz com o setor. Sim, a oportunidade é grande. O match foi uma luta que você queria? Obviamente, você teve a venda antes. É uma grande nome. Mas você queria essa luta, ou eram outras luta que fizeram mais sentido? Ah, já era uma luta que eu imaginava que ia acontecer, né? Eu já esperava que fosse lutar contra a Rose. E assim, eu só estava esperando a data, né? Até mesmo quando eu ganhei o cinturão, eu falei para a Rose que daria revanche a ela. Infelizmente, não estou com o cinturão mais, mas... É revanche, é revanche. E acredito que vai ser uma boa luta. Para mim, o importante é lutar. O importante é finalmente voltar, para ter uma chance de lutar. Depois da venda em Rio, eu disse a Rose que você pode ter o rematch qualquer vez que você quer. Eu só esperava que eu tenha o cinturão. Então, eu poderia estar lutar contra o cinturão no rematch, mas, infelizmente, isso não vai acontecer. Mas, é um futebol que foi pensado para ser. E isso vai acontecer. Vai acontecer no sábado, mas pode ser um ano de novo, cinco anos de novo. Então, é bom que nós conseguimos isso. Eu estou curioso quais leis você levou da primeira futebol. Porque foi um ganho incrível para você, mas, obviamente, ela estava tendo sucesso antes. Então, o que você levou daquela futebol? Você sabe que você pode lutar contra ela ou que você pode lutar contra ela? A Rose é sempre uma lutadora muito perigosa, não dá para dar mole. Mas, eu acredito que eu tirei muita coisa dessa última luta contra ela. Até a questão de movimentação, de entradas de queda. Eu vi que ela sabia as entradas que eu ia fazer. Ela tinha uma forma de defender ou até mesmo cair para uma finalização. Então, isso aí foi uma coisa que eu treinei muito, que eu me dediquei muito. E, com certeza, lá dentro do octógrafo vocês vão ver uma Jéssica diferente. Acho que nem a Rose vai estar esperando. Isso é a coisa. Tendo a chance de estar dentro da caixa com ela antes, foi uma grande experiência. E eu aprendi muito disso. Apenas sabendo como ela se movia, como rápida ela está. Muitas coisas que não podemos realmente ver no sábado até que você está na frente. E eu acho que eu aprendi muito. E eu sei que ela se adaptou muito para o meu jogo. Ela tinha muita set-up para tudo que eu fiz. Então, há muitas mudanças de incrementais desde Rio. Que nós tivemos que fazer. Porque nós sabemos que se nós lutamos da mesma forma que nós lutamos lá, nós estaríamos em problemas. Então, há anos de trabalho lá. E vocês vão ver no sábado. Eu ia perguntar. Você mencionou muito tempo para preparar para essa fight. Isso é uma coisa ruim? Porque você tem que ter cuidado para não se overworkar? Ou é uma coisa ruim? Porque você tem que ter tempo de game planar? O que você acha de ter tempo tão longo? Olha, para mim não foi ruim. Eu fui, viajei, fui para Las Vegas, descobri que eu posso ter um novo horizonte. Um novo lar para eu aprender também a falar inglês. Então, não foi de tudo ruim. E a questão do tempo para treino, para mim foi excelente. Porque eu consegui me adaptar melhor. Reformular esse jogo na minha mente. E deixar ele fixo para quando eu for lutar. Não querer voltar a ser aquela Jéssica que planta. E que quer só bater e entrar igual uma louca. Não. Uma Jéssica mais concentrada. Que se movimenta. Entra no momento certo. Chuta. Então, acho que esse tempo foi o suficiente para eu poder melhorar. E evoluir nessa questão da luta. No momento certo, não foi tão ruim. Claro que nós gostaríamos de ter lutado antes. Mas, ter todo o tempo de trabalhar com tantas coisas. Com certeza, eu vou garantir que eu vou ser um melhor lutador dessa vez. Do que eu já tive antes. Outra coisa grande é que, ter ido para a Vegas. Para fazer esse final de acampamento. Quando a luta foi mudada de Brooklyn. Foi uma grande coisa. Porque isso abriu muitas oportunidades para nós. De aqui, nós não levamos a charter para Rio. Nós vamos para a Vegas. E nós vamos relocar lá. Pelo menos para o futuro futuro. Nós temos uma boa coisa para ir com a gym. Então, a chance é que a maioria dos grupos de CRVT. Vamos para a Vegas. Para começar nos EUA. Muito legal. Muito legal. Esse seria um grande veneno para você. E se você estiver nos EUA, você pode ter oportunidades. Então, eu quero dizer... Você acha que uma luta de título vai mais rápido? Você acha que uma luta de campeonato novamente? Ou você está em um rush para isso? Olha... No começo, quando eu fui lutar com a Rose lá em Las Vegas. E a luta não aconteceu. Eu já tinha em mente que vencendo a Rose. E teria a chance de disputar pelo Tire Short novamente. Mas, agora, com as meninas lutando sempre. Tendo vários eventos. Eu já não sei se isso pode ser válido, né? Se isso vai acontecer. Até porque eu ainda quero fazer mais lutas esse ano. E pode ser que o UFC me segure para poder fazer disputa de cinturão. Ou eles me dêem uma chance de fazer uma luta no 5-7, né? Acho que baixar para 5-2 agora, logo em seguida, para mim fica um pouco mais difícil. Mas, fazer uma luta no 5-7, no 6-1, que eu sempre lutei, acho que seria bem legal, né? Quem sabe o UFC me der essa oportunidade, eu estando lá em Las Vegas. Sim, isso é o que. Nós esperamos que, sendo em Vegas, nós teremos muitas oportunidades que não teremos. Se não teremos, sabe? Com toda a coisa do VISA, muitos processos que vão passar por ser brasileiro no Brasil. Você sabe, para chegar a luta nos Estados Unidos. No último momento, isso é quase uma opção para nós. Então, só estar lá, espero que eu teremos algumas oportunidades que eu não teremos. Eu estou esperando a luta no 1-25, talvez no 1-35. Nunca sei. Eu já estive lá antes, eu fiz isso. E, eu acho que, apenas, um outro corte no 2-15, muito rápido, vai ser difícil. Então, se algo surgir, talvez, aqui na isla, tem um monte de 25 lutas. Eu poderia fazer isso. Se eles precisam de alguém para refletir, ela está aqui, e ela está pronta para lutar. Você tomou um choque quando você soube o horário das lutas. Eu lembro a Evelyn estava falando com você, e foi uma surpresa. Você teve tempo para se adaptar ainda no Brasil, Eu acho que faltava uns 10 dias para você viajar. Já, traduz a pergunta em inglês, né? É. Oi? Traduz a pergunta para inglês. Então, ela me perguntou que quando a Jessica recebeu a notícia sobre o tempo em que ela estava lutando, ela ficou surpresa. E se fosse, talvez, 10 dias antes da viagem, se ela pudesse adaptar lá no Brasil, antes de vir aqui. E como isso vai acontecer? Para a gente falar que eu fiquei sabendo disso, nem foi 10 dias antes, acho que foi bem menos. Foi, eu acho que faltando 3 dias para viajar, né? No caso, a gente foi para São Paulo, ficou 3 dias lá e depois a gente veio para cá. Mas, assim, eu falei assim, cara, eu vou deixar para fazer isso lá, porque eu não sei como que eu vou fazer isso. Mas, agora, a gente conseguiu adaptar o horário certo. Nos primeiros dias, a gente estava dormindo além do que o normal, então, eu estava acordando muito tarde, estava treinando durante a madrugada e, de manhã, já estava indo dormir de novo e acordando 10 horas da noite. Então, assim, atrapalhou um pouco, mas, hoje, eu já consegui entrar no fuso normal, já está beleza. E, agora, é só manter isso aí, fazer a perca de peso, vai dar tudo certo. E, no último mês, quando você enfrentou a Rose, você deu uma flor para ela. Então, deixa eu traduzir primeiro. Ah, tá, eu vou fazer. Então, ela disse que não era nem 10 dias. Quando ela finalmente descobriu qual tempo ia estar aqui, era provavelmente 3 dias antes da viajar. Porque ela sabia que estava lutando na época de Vegas, mas ela nunca realmente fez a matemática para descobrir quando ia estar lutando aqui. Mas, essa é a coisa, foi um pouco de ajustamento. Nós realmente não conseguimos muito no Brasil, mas, assim que chegamos aqui, começamos a adaptar, e usamos a viajar para fazer um monte de mudança de tempo. E, agora, ela está, você sabe, se acordou, ela apenas acordou em 4 horas. Então, ela treina ao longo do tempo em que ela vai estar lutando, e, depois, vai dormir. Ela tem almoço, vai dormir. E, depois, ela tem almoço como o primeiro almoço do dia. Então, agora, tudo está bem. O treinamento está indo bem. E, eu acho que podemos dizer que ela está totalmente adaptada agora. Bom, da última vez que você lutou contra a Rose, você deu uma flor para ela. Você acha que você vai conseguir achar outra rosa aqui para dar para ela de novo? Então, ela disse que no primeiro jogo, ela deu duas rosas durante a venda. Se ela conseguiria encontrar uma rosas aqui para dar para ela, ou algo desse tipo. Pois é. Eu pensei em trazer uma bola de futebol, né? Para trazer uma representação. E, eu já vi ela fazendo algumas coisinhas assim, desse tipo. Mas, não consegui trazer a bola de futebol. Então, eu acho que uma rosa, eu acho que não vou encontrar, não, né? Mas, eu li uma frase que postaram quando eu entreguei a rosa para ela. Estava escrito assim, a gente dá o que o nosso coração pode oferecer, né? Então, naquele momento, era aquilo que eu queria oferecer para ela, né? O meu, seja bem-vinda, muito obrigado por vir ao Brasil. Colocar o seu cinturão em jogo. E poucos lutadores fazem isso, né? Então, eu queria demonstrar o meu respeito por ela. Eu respeito muito ela. Continuo tendo muita admiração por ela. Mas, lá dentro do octógono, é profissionalismo. A gente tem que mostrar o nosso melhor. Então, eu acredito que dessa vez não vai ter presente, não. Mas, eu espero que ela aceite o meu respeito e a minha vontade de lutar. Então, essa vez em quando, nós estávamos planejando trazer ela um dono. Mas, infelizmente, durante a quarentena, em Rio, está bem ruim agora. Então, ela recebeu algo que não foi realmente viável. Então, ela escreveu online uma frase que disse, que nós damos o que o nosso coração nos permite dar. E, esta vez em quando... E, esta vez em quando, ela estava tão grata que Rose vinha para o Brasil e colocou sua velha na linha lá. E ela precisava fazer algo especial para ela. Esta vez em quando, ela não tem um dono para lutar, mas, ela tem todo o respeito para dar para Rose. E ela sabe que nós vamos ir lá e colocar um grande futebol para todos os fãs. e nós não vamos nos deixar em cair.